E ai amigão Pulei, pulei na quebrada, fala comigo Certo Os caras tão dando invade lá já Vamo ver se vai acontecer né 23 os caras dando invade 30 segundos para a gente Ou nós tá tomando É Queria dar invade agora pra gente tá tomando Tropas liberadas Procure não ficar muito tempo parado Vai ter que carregar hard mano, mas não dá pra controlar tudo né mano Sempre vai, pode ter um idiota Que vai morrer 6 vezes Ai não vai fazer o que? Nem se pegar muito mil não ganha Se Kled ficar forte ou só acabou É então, nem adianta Eu posso ter 5 barra 0 Que eu vou morrer mano, eu sou uma queta que vai vir pulando Da puta puta, eu vou fazer o que? Nada mano, não tem que fazer O jogo é assim mesmo 5 x 5 Se fosse esta, eu ia tá com a K dele Eu ia tá com a minha e ia dar um tiro na cabeça dele Não importa quantas que ele tem Esse jogo aqui, acho que é por isso que a Criançada gosta de jogar né mano Sorte também mano Vê se o cara ganha, nem bom não é Aí já começa a achar que é bom É Vou mostrar pra mim mesmo que eu sou bala na água Aí ô darmin Pode deixar que eu aviso se você acertar Veitão, veitão, agora vai pra cima Também Quer ver um grupo de lágrimas? Oh mano, Lucia parou ali pra xingar alguém Ahahahah Tantos bandidos, tão pouco tempo Vc e tal Vai, puta eu verstor a parte dele Tá um náfa... Oi, que isso? Eita, peitão, agora bate no doce Ele vai dar doce Toma dele Vamos investigar Errar? Eu? Não com uma arma dessa Deu um super tiro aqui na cara dele Vamos estar mid Nossa, mata Oh, já me deu isso aí? Tá ele, mano Por várias vezes seria útil Nossa, olha o caçadinho burro Tava vendo a play lá, foi mal Ele é burro, tá tranquilo Vamos cair, acho que você tá ficando muito ambicioso Ué, o Luciano não vai fazer nada Ó, ó, joga bem Tá certa sem querer Tenho todos eles na minha vida Vou mostrar pra eles como sou bala na agulha Caralho Mato Lúcia, quero ver! Não sei, é também não! O cara foi chiltado! já tem que usar aí eu perdi a vinte e três minhas eu perdi o outro o forte em como é que ele me puxou na paloa está vendo entendi porque você fala de barra da torre não tá ligado eu tô aqui lá acho que tá bom entendeu o beijo você acha que eu ia morrer se não olha o mapa bate bate em quem tá falando com a cara feia estou com uma pista quente acho que eu pego a barricada então vai sair daqui é eu tô ruim não sei se é diferente é também quando eu jogo mal eu assumo também não tô falando de uma coisa com a minha entendeu hum desculpe rapaz deixei me dar o Jonas de pelúcia em casa essa aí vai entrar viu com os lances né e aí e aí e aí e aí e aí que eu tenho vai ser difícil e aí Ajuda Não sei se nem mata, se nem morre no 2x3 do lado Agora eu não sei, eu sou todos deles na minha vida Tô sem heal Ele também tá sem heal Vou falar pra você Vou mostrar pra eles como sou bala na agulha Ele tá sem flecha, acho que não Acerta a bolha que se pode ver Alguém aqui parece É, mas o mid tá lá e o jungle morreu Não tem ninguém Tem que dar um spoke naze antes de lutar É Deu certo, tenta ativo Oi? Queria tipo tá in, só que o hit fosse bater eu dava Ah tá Doei 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 Da Cadê O cara me matou, hein, Sert? O cara me matou, hein, Sert? O que vai entrar também pro bagulho? O que ele fez? Ai, pra fazer o quê? Ele fechou lá no fechou, né? Vai, que sonho Esqueci da ult dele Desculpe, rapazes. Deixei minhas algemas de pelúcia em casa Desceu, né? Tomou a ult do seu na boca Gostar É ir lá pra ficar Faz o beijo, Sert Não, Sert, você tá correndo? Não, Sert Tá correndo, tá? Mano, salvou Porro, mano, pra que que você correu? Porro, mano, pra que que você correu? Eu corri, eu vi o lado contrário, velho Pelo menos tudo nada Tá, mano Nossa Ah, relaxa, Tio Red Você vai ver a merda que você fez BOOM Nossa, falei pra você beita Você tá me beitando de hora de morrer Fiquei tranquilo Fiquei tranquilo Tá, não morre, bô Meu Deus O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?